Agora tá chovendo Opa, beleza pessoal? Boa lente com as gravizinhas pra sós Estão daqui com a din Bem na hora de começar a live pra começar a chover Ah, beleza, né pessoal? Ai, ai, ai Espero que eu consiga fazer a live aqui de boa Deixa eu compartilhar rapidão aqui Que eu não posso perder muito tempo não Como se a chuva vai ser forte ou não Então deixa eu compartilhar Que rapidão Vai, vai logo Agora eu tenho que defender da Do Twitter Ser rápido Pelo menos um pouco Pelo menos um pau hoje Que eu tenho que terminar hoje Não sei se vai dar Ah não, que não chover Pó sol Não, pode chover Por tanto que não acabe a força e não relampeio Tá bom Eu sei, eu vi Eu sei, eu vi Você vê isso aí Você vê isso aí É, eu vi Euivo Fui, eu vi Fui, eu vi tô finance e Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Começa com o mata-mata. Vamos lá. 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 Um novo mata-mata. Nossa caramba! Ah, tchau! Eu não achei nada! Tem que ser Warzone mesmo Acho que foi um erro entrando esse jogo aqui Mata-mata! Caramba! Não tem domination! 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 Nunca vi um negócio encher quase nada! Ainda mais para ser começado! Mata-mata! Acabem! Ele é bem interno! Não é solo quando ele tem mata-mata-mata! Eu não dei matar-mata! Ele é bem interno! Eu não dei matar-mata! Everybody I'm during their time! Ah! Vamos dar pra mim! É normal! O cara não mata! Do lado! O cara está no matam! O cara pode estar na frente dele! O cara é tão cego! E nossa tomo costinha porque o time é uma mula é isso velho do lado e não dá não nada moral mula time muito mula velho eu já não gosto de sacar em moto que eu não gosto de não dá nada de ser e aí é isso é um positivo só e um positivo só e e e e aí 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 meu Deus ligado time por vocês são muito ruim pelo amor de Deus meu Deus do céu do céu pau não é há E aí E aí me empurrar me atrapalhar na moral aí é parte de mim mora ainda eu não tô com um bagulho não, o fortificado já foi nerfado essa merda, já foi nerfado o fortificado já? agora a time vai perder, a time vai perder a time merda vai perder velho, vamos ficar no nosso também meu vinda, perdeu, ainda contou a derrota, a moral vai se ferir, time ruim que patético esse ai e aí e aí e aí e aí e aí e aí aí E aí, nem encheu nada, é patético, não dá, não tem como jogar esse negócio não mesmo. Começou, mano. Esse eu sou o melhor? É por isso que você está perdendo. Agora não dá para entender nada não, tchau. Isso. 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 Eu odeio ter DM, velho. Isso. 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 Ah, não deu tempo, velho. Ah, é agora, mano. Não dá para entender o culpado. Dominação. Protejam o objetivo. Essa vai ser osso duro de moer. Ah, pega. Não, não. Isso é foda. O jogo de... Boa, não. O jogo... Esse eu sou o melhor? Becando Banker. Você está perdendo. Capturando Banker. I am sendo o melhor do dano. Apenas o menino. Não, não. Ah, não tem um cuidado. Estão pegando Banker. Estão pegando Banker. Estão pegando Banker. Você não. Estão pegando Banker. Não, não tem um cuidado. Estão pegando Banker. É o melhor! É por isso que você está perdendo! Capturando o Baker! O inimigo está de controle total! Avançar! Você não pode! Meu deus, como que os cacaptuou todos? Meu deus do céu! Capturando o Baker! Não, não! O time rolou! Meu deus do céu! O que eu tenho que cair com o Baker? Pegando o Baker! Você não pode! Atenção! Lançando o Granado! Jogando o Granado! O inimigo não pode! Não dá não, velho! Não dá pra jogar com dois ou três! Não dá pra jogar com dois ou três! Não dá não! Me dá pra jogar com dois! Não dá não! Não dá não! Não dá não! Não dá não! O inimigo não pode! Não dá não! O maluco ta muito estranho aqui Que time horroroso do caramba Não da não, só tem mula no meu time Vai ca luba Aqui veio uma criptografia O inimigo não corre Cuidado, granada do céu Criptografia Maker ta no papo Dominando Baker Aqui é o corpo espial ta abastecido e pronto Capturando Baker O que é esse? Maker é nosso Pegando Charlie Não da não, o time é muito ruim A rodada ta quase no fim Virem os poucos Dominando Baker Meu Deus do céu Que... Eu não to muito legal Eu não to muito legal O que é o corpo espial ta abastecido e pronto Bebe bastante Que... Aqui veio uma criptografia Capturando ele Pegando Baker Pegando Baker Pegando Baker Pegando Baker Pegando Baker E agora... Agora... Eu sempre vou colocar... Não quero colocar outro bagulho de volta É que se o negócio tiver cuidado Não fica outro bagulho de volta Aplausos O que é isso? Que minuto do caramba! Que minuto do caramba! Que minuto do caramba! Que minuto do caramba! Por que não? O que é isso? Não sei se eles dominarem assim! Que minuto do caramba mesmo! Que minuto do caramba! Que minuto do caramba! Cuidado! Minha cabeça está girando! Esse é o seu melhor! É por isso que você está perdendo! Que minuto do caramba! Vamos ver o que você está indo! Vai em cima! Quase o caramba! Inutil mesmo! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pobre, para, sobe, para. Ai, adianta ir para o Power Zone mesmo, hein. Tempo que eu vou upar aqui, dei uma para upar aqui, eu upava lá, velho. É assim, no final de Season tem que... Tipo assim, no final de coisa tem que upar uma coisa aqui, dá para upar no começo do multiplayer e depois ir no outro, velho. Dominação, peguem o objetivo. Faça o melhor ou qualquer coisa. É por isso que você está perdendo. Vem ficar no papo. Ai, como não morre, velho? Estão muitos na canta com a barra mais foda da arma. Estão pegando, gente. Que legal! Não, vamos lá! Repansando oCryptoq, Bolsonaro! Jogando o tão mais foda da arma. Nobre, saiba, foi. Vamos lá sauque da Calling! Ai, olha a senha, velho. Os cavalos não matam os cavalos do meio, velho. Eu nunca mato os caras do meio. Puta que me pariu, velho. Ô bica do caramba. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. Ai, meu Deus. Olha isso. Onde o cara tá? Onde o cara tá? Lançando o caramba. Ah, que beleza. Agora tá dando dano. Ah, agora esse bagulho tá dando um enlute em todas essas mesmas. Eu vou tentando dar um de volta. Ah, que beleza. Reconhecimento hostil no ar. Tem espiões do céu. Cuidado com a cabeça, bombas caindo. Tô tentando com o cabelo. Meus paus. Fim. Que beleza. Não dá, velho. Conte a cabeça, bombas caindo um. Não dá, velho. Existe o final do que. O que está perdendo? Você não pode se esconder. meu Deus do céu caralho meu Deus não dá não não dá cara que eu assisti minhão velho a última avança mano é mula demais velho meu Deus não dá não não dá com esse time não velho meu Deus do céu meu Deus do céu é isso mano caralho que se enxapou um pouquinho não dá não dá pra jogar com time desse não velho não dá pra jogar com time desse meu Deus do céu não dá velho esse time não dá não velho olha olha isso tá de cheater esses caras velho tá de cheater mesmo tal mesmo meu Deus do céu e aí 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 ai meu deus do céu só cai com um tipo de bola não dá não não dá isso eu não tenho nada não dá isso não dá isso não dá isso Mas não tem se isso acontecer. Isso vai acontecer de novo. E aí Imitado. Cara, eu não tenho de seguida. É se eu sair da crise aqui que não está dando não. Vamos lá. time limitado né, mata o Manuco, vai lá o que Vamos lá. 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 Ah, não tô com a foto do bagulho lá do... Eu tô com a foto do bagulho de cemílio, velho, que é... Olha aí, sentindo ele, te mata o cara, velho, caramba! Ah, que beleza, velho, beleza! Ah, tem cara de cheater, esse cara de CTT tá de cheater, velho! E o que você acha? Ah, tem uma certa Calle, velho, o ano a gente é entron â bleibtado Está aí, Dafür... Sempre desculpa moms, enfim... Vamos wasser... Sempre desculpa... Que desculpa, hein? O cara está quase em 90 e pouco de dia, velho. É isso, velho. O time deixa morrer, velho. É isso, velho. O time limitado de caramba, velho. Olha esse maluco, velho. Esse maluco todo cheater, velho. Na moral, velho. Olha esse maluco, risco do caralho. Na moral. Tem um saco que está muito automático. Eu estou com a melhor versão da arma. Tente dar mais dano e eu estou morrendo, velho. Eu não estou morrendo. Não, não, não. É isso, mano. Nem sai o cajaco. Você não pode. Pegando, velho. Tá dando muito. A torneia, parada. E aí, está dando muito para matar, velho. Caramba, mano. Usando criptografia. Esse cara, mano. Esse maluco está muito. Criptografia recuperada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bom. Isso pode escolher. Estamos perdendo, velho. Vamos, vamos. Ai, esse amanhã tá indo me dar respaldo na minha foto. Beleza. Começa. E aí, se não morre, velho, eu vou denunciar esse cara que tem que ver o time dele, se eu não vou, não? Não vou denunciar não, não vou denunciar não, tá? Não fiz, Nimes, não ligarem assim, você tá perdendo. Eu me julgo agora para a partir do chuteiro, deixa eu ir. Ah, não deu tempo, eu vou ter que agora... É difícil ainda, cheater mesmo, cheater mesmo, que ele ainda tá sozinho ainda, cheaterzinho, lixo mesmo. Denúncia, seu boss, vai perder a continha logo logo, seu merda, vai sumir do mapa, vai sumir igual nasceu, velho, lixo do caralho. Têzinho de merda do caralho. Carniço, coisa ruim. Ah, pouquinho, mas vai pra cara do caralho. Agora você tá na merda, agora você tá na vala, velho, cheater, lixo do caralho. Tudo ruim. Cosa ruim. E aí 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 Eu acho que não sei que tá usando chefe E aí 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 Não sei se essa porra é útil, velho. Não dá não, é? Não dá nada, mano. Eu tô aqui tipo desde as... Mano, eu tô aqui 40 minutos. Não tem nenhum, velho. Não dá pra... não dá pra... Não dá pra isso aqui, velho. É um todo oha, velho. Não dá pra isso? Não dá pra isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não é pra agachar, eu ia matar. Boa, eu passo pelo cara e no mar. Não é pra agachar. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Acho que já tá fight. Não passa lá Pelo sobre o LJ, O que é isso? A Manecer que o LJ, ganha, e olha eu tenho que jogar em cedo meio gringo porque não dá para jogar em cedo bem porque é cheio de chiter o filho da puta arrombado sobre as carniças velho vai morrer vai sobrar só as carniças chitado a dominação vou lá e garantam o objetivo a gringo é uma desgana também gringo é tudo carne vai começar carnicinha camperinha meu deus do céu mano cada vez deve ter uma doença mental e aqui né quanto a gente vai jogar não sabe ficar né o meu time também poca que nem para o seu cara tá lá no fundo igual um retardado escuto ó meu Deus eu parei a latência alta, ela deu uma merda a jogar com o jogo ódio kau venha O inimigo não pode se esconder. 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 é isso meu meu deus do céu mano meu deus de mídia, vocês são exatos o cara tem joguinho que está cheio de chique em um jogo normal é, está cheio de novo, o vanguarda é cheio de chique e pelo que ele tem, eu preciso errar velho eu vou te pegar e ganhar com um monte de gringo rosto eu vou te pegar e ganhar com um monte de gringo rosto não dá não, não dá não eu vou te botar no meu cacar, está na minha frente se eu não for fazer alguma coisa nenhuma O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?